Cumprimentar aos demais vereadores, a vereadora Jô, aos funcionários aqui da casa, cumprimentar ao povo que se faz presente aqui no plenário e todo o povo que nos assiste através da página da Oeste ao Vivo. Dizer que é motivo de agradecer ao nosso Deus e Ele está nos concedendo mais uma oportunidade em estarmos aqui nesta casa, pelo menos para defender o direito do nosso povo e ajudar o nosso município. Como foi falado aqui pelo colega vereador Juca, também gostaria aqui de agradecer ao nosso deputado federal, Diego Coronel, onde ali fez um compromisso em mandar obras aqui para a Serra do Ramalho. Não é a primeira, não é Juca? Na Agrovila 18 e Agrovila 20 e Agrovila 6. Temos contemplado várias obras aqui no nosso município, em emenda parlamentar do nosso deputado. E hoje nós temos a alegria de estar ali, vendo iniciar uma obra na comunidade da Agrovila 18, que posteriormente vai para a Agrovila 20 e Agrovila 6. A gente sabe que não é o deputado pagando o voto, mas sim, é prestando conta. Eu creio que o político tem a sua obrigação. Nós temos que prestar conta do voto, a confiança que o povo nos dá, através do nosso trabalho, através das nossas ações. Pois disse muito bem, vereadora Juca, quando você falou, eu nem me lembrava mais disso, mas você me refrescou a memória. E eu reafirmo. Gente, não há condição de um vereador fazer parte de uma comissão, ele dá um voto a favor lá dentro de uma sala, entre quatro paredes, e vir aqui o público e votar ao contrário daquilo que ele deu parecer. Então, queria dizer para a vereadora, dizer para todos os vereadores, dizer para o povo de Serra do Ramalho, que nos vê agora nesta manhã, respeitando a decisão de cada um dos vereadores. Tem vereador aqui, eu estou, graças a Deus, ao povo, tirando aqui o quinto mandato nesta casa. Tem vereador aqui, que a gente é colega de trabalho aqui, já há 20 anos, entendeu? Então, com isso, a gente procura meio de, acima de tudo, respeitar e preservar os laços de amizade, porque eu acho que é algo que a gente tem que levar para sempre, o legado que a gente tem é a amizade e o respeito. Então, a gente tem que respeitar as decisões, mas, sinceramente, vereadores, vereadoras, não entendo, é melhor votar contra lá e permanecer aqui, mas também não entendo por que eu voto contra. O voto contra, há uma emenda impositiva, gente, o que é isso? Qual a explicação que se dá? Se a emenda impositiva, irmã Sione, permita-me citar o nome da senhora, é uma condição da gente levar um benefício para uma comunidade que está precisando. Eu estou vendo o vereador, estou vendo o vereador me indicando aqui, fazendo indicação à reforma do posto de saúde nital Agrovila, Agrovila 7, sendo que ele teria condições de ele direcionar esse 1,2% diretamente para aquela Agrovila e contemplar aquele povo. Então, gostaria aqui, com todo o respeito, todo o que eu falei nessa sua passagem e repito, sem respeitar. Graças a Deus. Não tenho nenhum inimigo por causa de política. Agora, tem coisa que não entra na minha cabeça. Um vereador, ele votar contra si mesmo, votar contra o povo, porque na hora que você coíbe, você corta um direito que você tem de você levar um benefício. Ah, não, o prefeito, não, não aprova, não, porque vai beneficiar os vereadores de oposição. Isso eu acho um retrocesso. Isso é uma forma mendíocre de pensamento, é uma decisão muito pobre. O político, ele tem que pensar, qual é a arte da política? Tem que ter o diálogo, tem que ter a participação, tem que saber que a forma de você trabalha e fazer o bem para as pessoas. Será que se eu tivesse uma oportunidade de levar uma obra pequena, porque um valor de 120 mil reais, mas hoje, sendo calculado pelo orçamento do ano anterior, seria isso o valor que a gente teria levado, é pouco, mas faz uma diferença, colega vereadora Jô, porque eu dou razão para a senhora nas suas palavras, porque eu sei que você, a gente vê que é uma vereadora que está sendo bem atendida pela gestão pública, mas tem vereador colega aí que o prefeito, ele está caçando todo o meio e vai tirar da política, porque não sabe representar o povo e não sabe se defender, e o povo está vendo isso, e vai dar resposta nas urnas. Você tem que fazer valer o papel de vereador, sempre votei a favor do orçamento, eu sou vereador de oposição, oposição partidária, porque precisa, o município não precisa, toda unanimidade é burra, então tem que ter um equilíbrio para a democracia, eu não tenho o que dizer sim a tudo, eu não posso falar sim, e falo, se eu achar que é correto. Agora, não farei nada para prejudicar um colega, pois não, vereador. Ouvindo aqui, essa bela reflexão do nosso decano, não pela idade, mas pelo respeito, gostaria, meu caro colega, só de trazer aqui a base, com os pintores, sinto o mato, sinto o mato, ocorreu, mesmo faz, ocorreu aqui. Nove vereadores, a Câmara lá tem, aprovaram a emenda impositiva, colocada a LDO, o prefeito veitou, eles derrubaram o veto. Os nove, derrubaram o veto. Quero aqui, de público, parabenizar os vereadores do Cinto Mato, o vereador Alisson, que foi quem encampou essa luta lá, eu que vi conversando com ele, compartilhei essa informação com ele. Eles olharam para a independência e a autonomia do legislativo. Os nove votaram a favor, derrubaram o veto do prefeito, inclusive os vereadores da base do prefeito. nós não estamos sendo conto do prefeito, nós estamos buscando a autonomia legislativa, aquilo que é legítimo, pela emenda constitucional 86 de 2015, instituiu o orçamento impositivo no Brasil. De que é que sobrevivem os deputados federais? Das emendas parlamentares, quando nós estamos recebendo agora os benefícios aqui do deputado Diego Coronel. Para não ficar nessa penúria, hoje aqui, alguns, como a senhora fala, das ações, parabéns, porque está na base do prefeito, ele tem interesse. Mas os que não têm interesse, não liberam um centavo. Ele pode fazer aqui diversas indicações que ele não atende. É a conveniência. Alguns atendem quando ele quer, quando ele não quer, não atende, pronto. Pode pedir o que quiser. Se ele quiser dar o benefício para o vereador, dá, senão ele não dá e pronto. Graças a Deus que a senhora tem essa facilidade de conseguir os recursos. Mas ninguém sabe o ano que vem. Possa ser que o ano que vem a coisa saiu invertida. Talvez vocês que hoje estão na base do governo, o ano que vem, pode ser a oposição. Estarão aqui pedindo, falando. Então, a vida é uma roda, ela gira. Hoje é uma situação. O presente não vai garantir o futuro. Talvez um dia vocês vão precisar aqui defender a emenda impositiva. Então, para completar os comentários do novo vereador, dizer que, Sinto do Mato, na região, município pequeno, mas os vereadores estão de parabéns pela coerência, pela compreensão da necessidade de usufruir de um direito. O orçamento positivo não é um benesse qualquer, é um instrumento político garantido para que a população seja bem atendida. E os vereadores esse ano já colocaram nas comunidades, tem vereador lá que estava porque a comunidade precisava de uma ponte, uma ponte. A comunidade quando a gente ouviu ficava impedida de transitar, de ter acesso à sede do município. E esse ano o vereador já colocou uma emenda, ainda que de forma exígua, pequeno o valor, mas foi o suficiente para tirar a população de um problema que há anos afringe aquela comunidade. Então, veja, para alguém, alguns pode ser pequeno valor, pode ser, mas para quem está lá na ponta sofrendo, camando por uma necessidade, talvez 3 mil reais resolva um problema, 3, 4, 5 mil reais de uma associação, de um sindicato. Então, não é recursos. Hoje, se nós fôssemos fazer os cálculos aí, daria em torno de mais ou menos quase 200 mil reais de emenda parlamentar, vezes 13, daria aí um valor significativo, não é recurso para o vereador. Mas a gente sabe que é significativo é essa, não deixar provar a emenda positiva porque é para não favorecer os vereadores da oposição. Esse é o discurso e acabou a conversa. Não venha para cá que ele justificar o justificável porque aqui ninguém é bobo. Não queira justificar o injustificável. O discurso é esse, ele fez a reunião, pressionou os vereadores porque votou a favor da emenda ao orçamento positivo. Inclusive, alguns aqui teve a petulância de dizer que votou e não sabia. aqui não é lugar e espaço de brincadeira. Aqui é espaço sério. O voto que você dá aqui, o sim ou não, ele tem uma repercussão muito grande na vida das pessoas. O discurso aqui é um, mas a essência, a essência é outra. a essência aqui porque diz que vai favorecer os vereadores de oposição como ele tentou agora querer impedir que a emenda lá fosse executada. Foi procurar o dono da empresa para querer fazer parceria com o cara. Foi procurar os donos, o rapaz que foi disponível às pedras. Tentou de tudo para impedir. Essa é a verdade. Não adianta vir para cá com discurso fácil, bonito, o que não é. A essência é outra coisa. Não tem interesse que os vereadores tenham independência. É para ficar com o pires na mão mendigando um exame, um vídeo de remédio para alguém. Essa é a realidade. Muito obrigado, vereador. Pelo à parte. Por nada, senhor presidente. Então, senhoras e senhores, só completando aqui, queria dizer o seguinte, o povo de Serra do Ramalho tem acompanhado o nosso trabalho. Nunca dê um voto contra a LDO, seja orçamento. Esse ano, pensei de votar contra, mas a gente, Juca, a gente tem que se apegar com Deus e não fazer com que a gente perda o verdadeiro sentido, o compromisso que tem, como foi dito, a democracia, mas eu não entendo, são votos, decisões vergonhosas, com todo respeito aos meus colegas. Isso é uma vergonha, você tirar, você vai numa comunidade, Genipapo, por exemplo, vai no poste de saúde do Genipapo e veja a situação como é que está. Você vai na Grovila 20, veja como é que está a situação da saúde. Você vai no hospital, às vezes você não acha nenhum clínico geral e quando tem, mas quando é encaminhado para um especialista, você não encontra. Tem pessoas da minha comunidade que estão com a requisição, precisando de passar no ortopedista, que tem 60 dias, nenhuma especialidade não tem, então a saúde do município não anda bem, eu creio que o gestor quando ele é democrático, ele faz com que também o poder legislativo possa participar. Mas é isso aí, vamos à frente, eu tenho certeza, vamos trabalhar, como disse Juca, vamos se apegar com Deus, trabalhar pelo melhor e acredito muito que a partir do ano que vem, Juca, esse projeto vai dar acerto você se for da vontade de Deus e se for para você ser melhor, se for para você ser pior, Deus não deixa, mas se for para você ser melhor, que eu tenho certeza, eu conheço você, conheço o seu projeto, Deus vai te conceder a oportunidade de você sentar na cadeira como gestor, administrar o nosso município e quebrar essa ditadura popular e dar oportunidade, deixa que essa casa, ela mesmo possa votar de acordo com a sua consciência. São essas minhas palavras, muito obrigado.